Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Checo Pérez está na briga pelo vice-campeonato do Mundial de Fórmula 1 junto com o Charles Leclerc da equipe Ferrari e eles vão para a Abu Dhabi empatados com 290 pontos cada. Mas o Checo Pérez poderia ir dois pontos à frente com 292 se o Max Verstappen tivesse devolvido a posição, coisa que a equipe Red Bull pediu e o Max Verstappen acabou não fazendo. E no rádio depois o Sérgio Pérez mostrou a sua insatisfação com o descumprimento da ordem por parte do Max Verstappen. Fala 83 Ok, thank you for that guys. Thank you. I'm sorry about that Checo. VTAR John Checo, fail 84. We're DP for everything, afterwards. OK, it shows for who he released. Tchau, tchau.